Nós temos vários reféns que têm nacionalidade portuguesa. Estive com os familiares que mostraram enorme coragem, alguns deles, aliás, também ainda num período de luto por terem tido familiares mortos. Disse-lhes que tudo faríamos, naturalmente, para promover a libertação desses reféns. Queremos a libertação incondicional de todos os reféns, mas é evidente que nos interessamos muito em particular por aqueles que têm nacionalidade portuguesa. Cada caso é um caso, cada um tem especificidades diferentes, mas interessamos-nos por todos. Estamos a interessar também junto da Cruz Vermelha, e vamos trabalhar com autoridades de outros países que possam ter alguma influência para que sejam libertados estes reféns, cidadãos portugueses e também todos os outros. Nós sabemos que há critérios, um conjunto de critérios que foram estabelecidos. Não sabemos se haverá algum cidadão português contemplado dentro destes 50. Temos expectativas que todos os portugueses sejam libertados, mas, naturalmente, que olhando para as características identificadas, haverá só, eventualmente, uma pessoa que pode vir a ser libertada durante os próximos dias. Não temos ainda nenhuma garantia quanto a isso. Por prioridade de serem menores e mulheres. Sim, exatamente.